Gente, gente, olha! Olha aqui lá em cima, é o banheiro, é o banheiro! Olha lá em cima, olha! Meu Deus! O seu olho! O seu olho não tá mais vermelho. Como assim? O seu olho voltou ao normal! O que que foi, Niko? O que que foi? O que que foi? Limpa! Limpa! O que? Agora fala com calma, fala com calma! O alien! O alien ali atrás! Olha lá! Eu não tô vendo nada! Não tem nada ali! O que você viu, Niko? Eu juro que tinha o alien ali! Ele tava... Ele tava perdido na casa! A alien é aonde? Eu entendo, eu entendo que ele pode estar nervoso, ele pode sair estressado por causa da poção... Pode ser! E tá vendo coisa, mas ali não tem ali! Ele tá muito bem, eu vi! Ele tá ficando doido, Larissa! Eu acho que ele comeu demais! Você tá precisando dormir? É isso, ele comeu demais! Pode ser! Você quer descer lá pra gente conferir se não tem nada? Bom, vamos lá ver se não tem nada! Vamos lá ver se não tem nada! Você tá vendo que não tem nada! Rinaldo, eu juro que eu vi! Eu vi alguma coisa subindo pra cá! Vamos lá embaixo, Vera! Calma! Eu não ia brincar com uma coisa séria desse, não! Calma, calma! Você tem certeza! Tô ficando... Tenho! Então tá bom! Calma, calma! Se você tá falando que viu o alho, pode ser que ele tenha saído! Tá, a porta da minha casa tá aberta, Larissa! Fecha a porta pra não conseguir ninguém entrar! E, mano, vamos lá ver se não tem nada! Vamos lá ver se não tem nada! Vamos lá ver se não tem nada! Deixa eu fechar aqui! Trancou! Vambora! Fechei a porta! Você fechou? Fechei! Não tem nada lá em cima! Tá, e eu acho que o Nicolas realmente... Viu alguma coisa da cabeça dele! Lógico que não! Aqui também não tem nada! Eu não tô vendo nada! Eu não fui aqui! Ele tava aqui! Pra onde ele foi, então? Eu não sei! Por isso que eu falei pra gente, vim procurar! Mano, eu acho que você tá vendo coisa, Nicolas! Não tem nada, mano! A gente tá perdendo tempo! O cara que tá na porta da nossa casa! Não faz sentido! E só você viu também! E eu não vi, você vê alguma coisa! E ninguém viu! Então, eu acho que você deve estar muito estressado, você deve estar cansado, com sono! Faço o seguinte! Eu tenho certeza que eu vi! Vamos subir, vem, descansa, bebe uma água! Porque, mano, com certeza isso é coisa da sua cabeça! Vamos subir, mano! Não tem alho nenhum, Larissa! Vamos pra cá! A gente ficou preocupada à toa! Ah, nem! Nossa, mano! O negócio deixou a gente estressado à toa! Não tinha alho nenhum! Eu cansei de descer nesse morro todo! Pera, pera, pera! Eu pedi pra você fechar a porta porque ela tá aberta! Eu fechei! A porta tá aberta! Eu tenho certeza que eu tranquei essa porta! O dia tava trancada! Foi o vento! Eu abri... Olha o tamanho da porta! É muito pesado! Você tá parado pra ver a porta? Eu só vou mentir! Pera, você que tava com mais medo, a porta apareceu! Eu tô com medo do bicho lá embaixo, né? Aqui dentro, não! A porta tá aberta assim, não é algo normal! Ou alguém chegou, ou você não fechou a porta! Eu fechei, eu tenho certeza! Eu também não tô ficando doida! É, vocês dois tão ficando loucos! Um tá falando que viu o alien, a outra fala que vai fechar a porta e não fechou! Eu fechei a porta, eu juro! Tá, vou entrar então, fazendo um pouco barulho, porque isso aqui tá estranho! A porta aberta! Gente! Oi! Mas foi a Larissa que não fechou! Eu fechei sim! Não fechou não, por que você tá falando baixo? Não sei, vai ter alguém aqui! Sei lá, deve ter essa Larissa que ficou doida! Gente, eu sei que a gente tá com o coração um pouco acelerado depois desse susto que o universo deu, falou que viu o alien, mas eu acho que a gente não tem que perder tempo mais com isso! Vamos procurar o Biel, vamos encontrar ele e vamos sentar pra fazer o nosso plano pra encontrar as outras poções! Vai lá, vamos ver! Eu me assustei muito, tô meio lejoado! Vai lá! Vamos lá pensar o plano enquanto tá no banheiro! Ô Biel! Chegou, tem um tempo pra você não ir comprar sorvete, sei lá! Cadê o sorvete? Aqui! O dinheiro sumiu! O dinheiro sumiu? Sumiu! Aqui não tem nada aqui! Igual o carro! É porque o efeito da poção acabou, mano! Tanto que meu olho, olha só! Tá normal de novo, galera! Ele perdeu o carro! Tudo que eu fiz aparecer com esse poder, depois que o efeito da poção saiu, sumiu! E a comida? Ah, o que a gente comeu, comeu! O resto sumiu! E aqui, mano, o negócio é o seguinte! A gente tá querendo sentar pra gente pensar direitinho qual vai ser a nossa próxima estratégia pra ir atrás do próximo meteoro! Pra ver se a gente encontra, quem sabe, uma outra poção! Pode ser que agora você pode ter mais poderes! É exatamente por isso! Então é por isso que a gente tem que sentar e conversar direitinho pra bolar o pano seguro pra gente ir atrás dos próximos meteoros! Faz sentido! Entendeu? Então a gente tem que pensar em alguma coisa! Ai, mano, eu juro que eu vi esse alien! Eu não posso ficar doido! Nossa, eu tô morrendo de frio e com vontade de ir no banheiro! Vou pegar minha blusa, aproveito e já vou no banheiro também! E... Oi! Oi! O que que acendeu essa luz? Ninguém veio aqui? Eu, hein? Então tá, deixa eu pegar minha blusa aqui! Ninguém entrou nesse quarto! Ah, deixa eu ir no banheiro então! É da arma! Larissa! Gente, gente, gente! Oi! Gente, gente, o Wally! O Wally tá lá em cima do banheiro, do banheiro! O Wally tá lá em cima! Não, 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 não! O Wally tá lá em cima! Vamos correr, vamos correr! Aqui! Aqui! Cadê? O Wally tá atrás da porta! O Wally tá atrás da porta! O Wally tá atrás da porta! Shhh! Escuta uma coisa, hein, Nicolás! Você tem certeza? Caralho! Caralho! O Wally tá soltando a gente! Não, 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 não! Você tem certeza? Temos! Caraca, mano! Mano, não faz isso, ele tá... Abre, abre, abre! Abre, abre! Ué, não tem nada! Vem cá! Aonde que você viu um Wally aqui? Aqui atrás, aqui atrás! Não tem nada! O banheiro tá vazio! Nicolás! Eu acho que ele tá brincando com a gente! De novo! Que brincando! Ele tá aqui! Você fala que viu o Wally lá embaixo, agora você fala que viu o Wally no banheiro e nada do Wally! Você vê? Você tá brincando com a sua casa? A luz do quadro tava acesa sem ter ninguém aqui! Gente, tem mais de uma pessoa que mora nessa casa, tem minha mãe, tem meu irmão, alguém pode dar sentido. Escuta uma coisa, a gente tava lá embaixo, focado no plano, e você parou no meio do meu raciocínio! Você lembra falar que viu o Wally, sendo que não tem ali ninguém! Se eu tivesse entrado aqui, a gente ia não ter pegado! Meu Deus, vamos ver se, mas não tá! O Nicolás tá vendo coisas, o Nicolás ele tá estressado, ele tá nervoso, tá vendo coisas! Vamos descer lá, mano, que a gente tem que continuar com o plano, a gente tem que continuar com o plano! Com certeza o Nicolás deve estar cansado, traumatizado, que maneiro é óbvio! Não tem ninguém aqui! Não tem ninguém aqui! Não tem ninguém aqui! Não tem ninguém aqui! Vocês escutaram esse barulho? O que é isso? É o Wally! É o Wally! Calma! Eu também escutei esse barulho! Eu acho que tá vindo da cozinha de cima! Eu acho que foi de lá também, acho! Foi pra lá! Deve ser! Calma! Deve ser! Respira! Não vamos pensar já isso! Calma! Cuidado! Tá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O Wally! Que Wally! Gente, teve muito vento aqui! Com certeza! Isso aqui foi o vento que derrubou, mano! Nossa! Por um instante eu comecei a ficar tenso achando que podia ter alguma coisa aqui! Parece, né? O Wally! Ainda bem que não tinha nada, mano! Com certeza o Wally não ia vir pra minha casa! Nossa! Peraí! Vamos fazer o seguinte... Vamos voltar pra gente tem que continuar pensando no plano pra achar os meteoros caindo! Ah, vamos! Vou pegar uma arma! Vou focar! Vamos lá! Vamos lá! Ah, mano, vai então! Antes eu preciso pegar alguma coisa pra beber, velho! Eu tô muito tenso! Ai, caramba! Vou pegar açúcar! AAAAAAAH! O Wally de novo! Meu Deus! Gente! Gente! O Wally! O Wally! O Wally! Eu juro que ele tá ali! Ele tá lá! Vai lá, 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 vai sim, olha ele tá, eu juro que ele tá aí, calma, eu acho que você tá vendo coisa, para de rolar, eu também acho, eu vou filho, mas calma, eu acho que você tá vendo coisa, calma, calma, tá, você disse que viu ele na cozinha, daqui de cima, não tô vendo nada, de novo, nada, você tá doido, mano, de novo, o Nicolas tá fazendo gracinha com a nossa cara, ele tá fazendo gracinha, vem cá, Nicolas, vem cá, você tá fazendo isso de propósito, é de propósito, Você tá querendo trollar, gente, escuta uma coisa, esse lance do ET é coisa séria, a gente não pode ficar brincando com isso, olha, olha no meu olho, respira, olha no meu olho, olha no meu olho, fica tranquilo, não tem nada, mano, eu vi, eu não tô ficando maluco, eu realmente vi ele, foi aqui na frente, pode ficar tranquilo, confia em mim, não tem ninguém aqui, ou será que tem, mano, o alien eu acho que ele não tá aqui, Mas pode ter algum invasor ou alguma pessoa estranha na minha casa, não faz sentido, o alien, deve ter algum invasor, mano, eu acho que a gente tem que procurar com calma de onde a gente tá fazendo esses barulhos e entender o que tá rolando, Larissa, vem comigo, Nicolas, Biel, vamos por ali e eu e Larissa vamos lá pra baixo pra gente ver se a gente encontra alguma coisa, qualquer pista, qualquer coisa, qualquer pessoa estranha que vocês virem, vocês gritam a gente ou então a gente chama alguma ajuda, beleza? Toma cuidado e não se separem. Vamos lá, vamos lá, Nietzsche, vamos. Dabia, olha aí, olha, eu trouxe o coitinho daqui. Bum! Ha, não tem nada, Nicolas, só o deslouro. Ai, ai, ai. A cozinha lá embaixo, a cozinha. Vai, 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 vai. Vai que a gente faz alguma coisa, cuidado. Será que o barulho veio daqui? Achou alguma coisa? Não, parece que ninguém passou por aqui, tá do jeitinho que a gente deixou. Vamos olhar ali, pode ser que tem alguma coisa. Tem alguém aqui? Eu acho que ninguém passou por aqui. Vamos tentar passar por fora da casa aí pra, pra porta de trás da cozinha. É, mas a gente achou alguma coisa. Ali é a segunda entrada da casa, pode ser que se tivesse supostamente um invasor ele pudesse querer entrar pela entrada de trás. Porque ele não ia entrar pela frente todo mundo, tá vendo ele lá? Faz sentido, faz sentido. Faz sentido. Passa, Piel, passa. Deixa eu ver. Não tem nada aqui. E o barulho foi de onde? Não sei. Cadê? Não sei. Não tem ninguém? Não? Não. Vamos com calma, porque se tiver um invasor na minha casa eu não sei o que a gente faz. Tá, sem fazer muito barulho. Aqui já é a porta de trás, a porta dos fundos, Larissa. Meu Deus, será que ela tá aberta? É, ela tá aberta. Ai meu Deus. A porta tá aberta. Será que quem entrou aí? Ela tá aberta ali. Caramba, a porta tava aberta. Será que tem alguma coisa aqui? Ninguém. 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 Não tem nada. Não faz sentido. O que é isso? Escuta aí, o que é que faz? 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 Calma. Onde vai ficar lá? Fazer um barulho. Eu vou cuidar, porque ele pode aparecer ali. Se ele aparecer ali, então eu vou ficar com muito medo de do fogo. Eu já vi ele várias vezes. Deixa eu ver onde que vem esse barulho. Achei que era um invasor. Caramba, era só vocês. Achei que era um alien. Gente, o cara ficou acelerado. Para. Não, é só os meninos, sei lá. Peraí para cada um para um lado. Porque vocês estão aqui. Caramba, mano. A gente deu a volta e cada um está se encontrando aqui. Caramba, mano. Que susto. Ainda bem que são os aliens. Mas vocês escutaram a mesma coisa que a gente? Sim. Parece alguma coisa caindo, sei lá. Aqui perto. Caramba, engraçado que está fazendo barulho na casa o tempo inteiro. É o alien. O alien não é, Nicholas. Não é o alien. Está vindo dessa porta. A gente achou o lugar. Está vindo dessa porta. Está vindo dessa porta. A gente achou o lugar. É aqui. Quem vai na frente? Eu vou ter que abrir esse negócio. Pode ir na frente. Calma, calma, calma. Você pode ir. Eu não vou. O barulho está vindo dessa porta. O alien. Eu avisei. O alien. Eu avisei. O alien. Aos eru damit. E oens. O alien口... O alien.